Estamos de volta ao vivo para toda a região. Eu falei, esse bloco vai ser o bloco golpista que teve de golpe, gente, na região. Olha só, um idoso de 80 anos foi vítima de um golpe do bilhete premiado em Presidente Prudente. Ele perdeu 15 mil reais. Segundo o registro policial, a vítima foi abordada caminhando lá no Parque do Povo por três mulheres que disseram estar ali com o bilhete premiado no valor de 700 mil reais. Mas eles só receberiam o valor se pagasse a quantia de 15 mil reais em dinheiro para elas. O que o idoso fez? Foi até uma agência bancária onde ele tem a conta corrente, lá no centro da cidade. Estava com o cartão em mãos, foi até a boca do caixa, conversou ali com o atendente, falou que queria sacar o dinheiro, inventou alguma desculpa e conseguiu ali os 15 mil reais. As mulheres foram embora, claro, com o dinheiro e deixaram o idoso com o bilhete falso. Agora a polícia está investigando o caso. Como eu falei, o que não falta é golpe aqui na região? Uma idosa de 79 anos teve um prejuízo de mais de 2.500 reais depois de ter tido o cartão bancário trocado. É o golpe da troca do cartão. A Michelle Bacelara ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Emy, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, Casa Grande. A idosa contou à polícia que estava com dificuldades de inserir o cartão no caixa eletrônico. Foi aí que um homem apareceu oferecendo ajuda. Ele pegou o cartão da idosa e fingiu uma cena ali que estava preocupado pra saber o que estava acontecendo. E nesses poucos segundos ele devolveu o cartão dela, mas nesses poucos segundos ele trocou o cartão da aposentada que quando chegou em casa teve a surpresa, ela recebeu uma ligação do banco dizendo que estavam acontecendo movimentações suspeitas estranhas na conta dela. O bandido, olha só, sacou o dinheiro, fez o pagamento de 10 multas de trânsito e ainda fez um saque na conta da idosa. Por enquanto ainda não há pistas desse criminoso. Esse tipo de caso tem se tornado cada vez mais comum. Só esta semana a gente contou aqui três casos em São, na região de São José do Rio Preto. Eles estão também cada vez mais sofisticados. Até número de empresa, de banco, de agência bancária, eles estão oferecendo aí para as vítimas. E pra ter mais dicas, pra você aí não ser uma próxima vítima desse tipo de golpe, a gente vai conversar agora com o Tenente Tropaldi da Polícia Militar. Tenente, o que deve fazer diante de uma situação dessa? Bom dia. Primeiro, é não aceitar a ajuda de estranhos. Procurar ir ao banco no horário do atendimento bancário. E se for à noite, o idoso procurar ir com a pessoa da família de confiança que possa auxiliá-lo. Travando o cartão, a pessoa teria que ter ligado o 190 para poder a viatura deslocar. Porque provavelmente eles instalaram um dispositivo, comumente chamado de chupa-cabra, onde esse dispositivo, ele pega a senha que já foi digitada pelo usuário, né? E posteriormente, com a troca desse cartão, ele tem acesso fácil à conta da pessoa. E nunca aceita, o senhor já falou de não aceitar a ajuda de estranhos, ir acompanhado, e sempre estar chamando a polícia numa situação dessa. Claro, claro. Liga o 190, né? Que a viatura vai fazer o deslocamento. O pessoal é preparado para verificar se realmente esse chupa-cabra foi instalado ou não no caixa eletrônico. Então, a gente orienta sempre, ou o funcionário do banco para auxiliar, ou, no caso, ele liga o 90, que a polícia militar vai estar comparecendo para poder ajudar essa pessoa. Jamais oferecer a senha? Não, nunca oferecer a senha. Até quando as pessoas recebem ligação de pessoas se intitulando de agências bancárias, pedindo senha, RG, CPF, dados pessoais, a pessoa sempre desconfiar, desligar o telefone, procurar entrar em contato com a sua agência, com o seu gerente da sua conta, para poder estar verificando isso aí. Ok, Tenente. Obrigada pelas informações. É importante ficar alerta, atento, né, Casagrande? Porque os bandidos aí, os criminosos, estão cada vez mais sofisticados na hora de aplicar os golpes, não é mesmo? É um bando de cara de pau, né, Michele? Que acaba pegando aí, principalmente, os idosos, que são um pouco mais fragilizados e acabam fazendo essas pessoas como vítimas. Obrigado pelas informações, orientações importantíssimas passadas pela polícia aqui no dia de hoje.